Quando você monta uma meta, a maioria das pessoas esquece as prioridades de como elas têm que estar. É uma jornada. Essa jornada é uma jornada que precisa ser planejada. Se você não planejar a sua jornada e não fizer um log de onde você está indo, de onde você veio, você vai perder o foco daquilo que você está fazendo. Você vai se perdendo no meio do caminho. Na realidade, quando as coisas deram certo, você não vai saber por que deram certo. E quando elas deram errado, você não vai saber por que elas deram errado. Na realidade, você precisa dos dois. Você não precisa só saber quando elas deram certo. Você precisa saber por que elas deram errado. Mas porque elas deram certo também é muito importante. Você precisa estimular isso para fazer de novo. Foque na sua meta. Traga para você aquilo que é seu. Busque o seu sucesso. Seja tudo aquilo que você pode ser. Sempre. Só assim você vai conseguir ser feliz. E viver a vida que você realmente merece. Se você não tem um objetivo, e você não trabalha por esse objetivo, é como se você passasse a sua vida à deriva. É como uma folha ao vento, sem saber para onde ir sempre. Nunca esqueça. Só você pode fazer isso. Mais ninguém. Que você vai conseguir ser feliz. Porque quando ela deriva, Olha nova. Ta o pessoal. E disse.